Olá, mais uma vez sejam bem-vindos ao Vamos Pregar o Evangelho. Hoje eu estou aqui com um plano para mostrar um plano para você, um plano de evangelismo, um plano inédito, um plano que você não vê nas igrejas, você não encontra, um plano que você não vê nas igrejas e não encontra, talvez, em locais de evangelismo. Eu quero te mostrar o plano mapeado, evangelismo em plano mapeado. Como assim evangelismo em plano mapeado? Eu quero mostrar um dos métodos que nós aqui fizemos no Vamos Pregar o Evangelho. Nós não vamos pregar o Evangelho, nós dividimos as parcelas onde nós vamos pregar o Evangelho, dividimos as parcelas onde nós vamos pregar o Evangelho, mostrando como. Então, fizemos um mapa, igual esse, mais ou menos esse que você estava aqui, eu desenhei aqui um mapa da localidade onde nós vivemos e aqui depois a gente depende onde nós vamos pregar o Evangelho, onde nós vamos levar as pessoas ou onde nós vamos levar a Palavra até as pessoas. Normalmente o nosso plano de evangelismo é o seguinte, nós não esperamos as pessoas virem até nós. Nós vamos até elas, batemos as portas, não importa de quem, a gente vai e bate a porta. Então, queremos que você também tenha esse plano, que talvez seja um plano eficaz para você. Para nós tem sido muito eficaz e ocupamos por esse plano que tem nos ajudado muito a saber quais são os bairros onde a gente já pregou e onde a gente vai pregar e o que ainda não pregamos. Por exemplo, aqui, nós aqui temos o mapa da localidade onde nós estamos. Essa avenida à direita que depende da nossa comunidade, da nossa vila. Então, aqui estamos divididos. Nesse bairro, nesse recinto, aqui tem quatro bairros nesse recinto aqui. Tem quatro bairros. E nessa localidade, aqui onde vive o In e o Oriano, vivem nesse lado. A Verônica também mora nesse bairro. E eu sou o Niu que moro nesse bairro, nessa localidade aqui, nesse lado. Vivo no lado, quem sobe, para quem sobe no lado direito, no lado esquerdo e para quem desce no lado esquerdo, no lado direito. Então, esta é a rotunda. Um local onde nós pregamos sempre à noite. Esse local, tudo aqui são rolotes. São casas de festas, são boates, onde as pessoas ficam bebendo-se, fazendo as vidas lá no mundo. Então, a gente tem sempre aquela tendência de ficar aqui das 19h até às 22h, pegando o Evangelho. Se você vir aqui, de segunda a sexta, das 19h às 22h, nós estamos aqui a pregar o Evangelho. Então, nos finais de semana é que a gente sai. A gente sempre faz essa escala de mapa para podermos saber onde é que nós fomos e onde nós não fomos. Então, aqui temos, por exemplo, se você, por exemplo, como é que é o teu grupo? Como é que é o teu grupo de oração, o teu grupo de evangelismo, o teu grupo que você formou na favela, o que você formou lá na cidade? Por exemplo, as pessoas que vivem nos condomínios têm muita dificuldade em pregar o Evangelho, têm maior dificuldade em sair e subir em edifícios para pregar o Evangelho, bater a porta, tocar a campainha do vizinho. Então, essa é uma das formas que vocês podem dizer. Por exemplo, se imaginemos que essa é uma aldeia, essa é uma cidade onde você vai pregar o Evangelho e tudo isso que está aqui são apenas edifícios. Então, você vai combinar o seguinte, hoje o Evangelho nesse edifício vai ser somente para o fulano. Esse para o fulano. Esse para o fulano. Então, quer dizer, cada um vai ser responsável de entregar o Evangelho em um edifício cada. Mas como nós vivemos em uma localidade, nós vivemos em uma cidade normal, onde os edifícios são menos altos, são de quatro andares para baixo. Então, nós fizemos como? Nós saímos para pregar em cada um um lugar. Por exemplo, nós colocamos aqui. As mulheres, como são mais lentas em andar a distância, então aqui nós colocamos sempre as meninas. Podemos colocar aqui a Verônica, nós colocamos ela aqui, colocamos a Irmã Wanda por aqui. Então, todo aquele que vier daqui para subir, ou que sai daqui para descer, ou outro é que sai daqui para vir aqui, outro que sai daqui, vai encontrar a Irmã Wanda por aqui e outro vai encontrar aqui a Irmã Verônica. Então, nós... Desculpa. Então, nós giramos... Podemos fazer assim. Eu pego esse bairro, o Oriano vai entrar por aqui, ele vai pegar essa parte e depois o Kim vai entrar aqui para pegar essa parte de cima. Esse bairro fica. Fica para outro plano. O objetivo é terminar de pregar porta em porta essas todas as pessoas, todas essas casas. O objetivo é chegar lá, anunciar o evangelho e deixar um folheto. Mas não é só ir e deixar o folheto, mas com a intenção de você chegar, deixar o folheto, cumprimentar, transmitir o evangelho, apresentar-se quem você é, onde você pertence. Então, apresentar a palavra de Deus, transmitir. Se você for aceito, então deixa lá a sua bênção. Se você não for aceito, faça como o Senhor Jesus mandou, que sacou 10 botas e não deixe lá a minha bênção. Então, todos esses lugares você vai empregar. O único encontro será aqui. E eu vos digo que quem fica aqui sofre mais do que os que entram por aqui. Apesar de que esses bairros são grandes, você vai girar distâncias, vai andar muito. Às vezes debaixo do sol, às vezes chuva está prestes a vir. Então, aquilo dificulta. A quem está aqui sofre mais. Por que eu considero que o que fica aqui sofre mais? Porque você vai ter que esperar as pessoas e você vai depender daqueles que foram aqui andando até voltar a encontrar vocês. Então, por isso que nós colocamos as filinas aqui. Quando tiver um momento, se tiverem cansadas, podem sentar aqui no lazer enquanto esperam as pessoas. E nós, os homens, que somos mais um pouquinho resistentes, então entramos nos bairros e saímos. Esse é um método que você pode utilizar a partir de hoje. Se você, por exemplo, esse final de semana, se você sair para pregar o evangelho, então aproveite e faça um mapa da cidade, do bairro onde você mora. Faça um mapa do seu condomínio e pregue para eles. Não fique acanhado. Bata a porta. A maior dificuldade da igreja evangélica cristã hoje tem sido bater a porta para ele pregar. Bater a porta para falar com a pessoa. Ele espera que a pessoa venha ao encontro dele. E quando as pessoas também venham ao encontro dele, também fica com dificuldade ele em transmitir o evangelho. Por quê? Porque o maior objetivo dele é ter coragem para transmitir. A maioria das pessoas não conseguem pregar o evangelho porque são acanhados, têm vergonha. Então, você não precisa ter vergonha. Peça para Deus em oração para tirar a vergonha dentro do fim. Porque isso tem sido um dos grandes problemas dos cristãos hoje. Vergonha. Sabe qual é um dos nossos planos? Esse plano que ainda foi o nosso cameraman no fim. Sabe qual é o plano dele? A primeira pessoa, sempre que nós tivemos que sair para pregar o evangelho, a primeira pessoa que fazer o trocamento conosco, temos que pregar o evangelho para ele. Não importa qual. Exce se tiver andado de carro, passar com outra coisa. A primeira pessoa que se encontrar conosco é a que nós vamos pregar o evangelho. Se nós não pregamos o evangelho para essa primeira pessoa que fazer o trocamento conosco, o que não consegue dormir? Esse é um louco. Ele não consegue dormir. Não pega sono na noite. Então, é uma das coisas, é um dos bons princípios que esse menino inventou. Por quê? Porque você, imagina, você vai pregar o evangelho. Quando você encontra uma pessoa, deixa ela passar e a outra que vir vai pregar. O que adiantou? O evangelho não é, portanto, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Quem crer e for batizado será salvo. Então, entra a todo mundo. Não deixe ninguém passar. Toda pessoa que vier a tua direção, pare ela e diga, queime Cristo, Deus se arrepende dos seus pecados e que precisa entregar tudo para Cristo. Deixar o mundo, deixar as coisas que tem lhe afligido para viver uma vida feliz com Cristo. Então, espero que isso tenha ajudado você. Que talvez seja um plano que nós aqui utilizamos. Não vamos pregar o evangelho. Desenhamos mapas para onde que vamos pregar, onde que os irmãos vão ficar. Já temos as noções. Esperamos que você também faça isso. Que seja um bom princípio para você. Para que você leve a sua vida normalmente. Então, Deus abençoe você. E até o próximo vídeo. Continue acompanhando o nosso canal. Deus abençoe você. Deus abençoe você.